É uma questão doméstica de censura no Brasil, agora é uma questão internacional. Tem que ver com as políticas presidenciais, tem que ver com relações internacionais, tem que ver com a lei. E eu acho que também na comunidade de investimentos, eles devem ter muitas perguntas, né? De quem está, quem é o chefe do Brasil, né? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um corte aqui do nosso canal. Mais uma entrevista com o jornalista Michael Schellenberg, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Porque teve reviravolta no caso Elon Musk e ministro Alexandre de Moraes. Gente, a própria imprensa mudou de lado. A imprensa militante que defendia com unhas e dentes, Mas, incrivelmente, incrivelmente, eu não estou acreditando até o momento, né? Está acusando o cara de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele vem fazendo. Uma mudança repentina, alguma coisa tem aí. Azedou o pudim para alguém. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. E a gente torce, torce sim, torce pelo país e pelo povo brasileiro, né? E pelas pessoas que estão presas injustamente. Vamos esperar que tudo acabe bem para o Brasil e para o povo brasileiro. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste e vamos para o vídeo. Assista até o final, pessoal. E nosso contato agora é com o jornalista americano Michael Schellenberger. Michael Schellenberger, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. É um grande prazer. Você já está de volta, né? Estava no Brasil. Há duas semanas nós te recebemos aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Agora de volta aos Estados Unidos. E, Michael, quero te perguntar, no final de semana, por meio das tuas redes sociais, você chegou a gravar um vídeo em que você se disse um pouco frustrado, decepcionado, talvez com a imprensa, que repercutiu muito pouco as revelações do Twitter Files, dos arquivos do Twitter Brasil. Queria que você falasse um pouco a respeito desse tema e por que você acha que esse assunto foi negligenciado por boa parte da imprensa. Bom, eu queria dizer que houve uma grande mudança, né? Entre sexta-feira e hoje, segunda-feira. Sexta-feira, a Folha de São Paulo publicou um artigo que incorretamente descreveu minhas opiniões como tolerância de neonazis. Eu fiquei com muita raiva antes de eu almoçar no São Paulo e eu tinha que responder e dizer eu não tenho tolerância de nazismo, eu quero debater, vencer o nazismo, racismo, fascismo, comunismo, totalitarianismo, tudo isso. Eu quero fazer o debate e ganhar. E essas são ideologias horríveis. Mas minha ideia é que eles precisam de falar. É direito de falar e é melhor para a sociedade ter esse discurso. Como jornalista, uma pessoa que está preocupada com os fatos, tenho escrito dois livros com 400 páginas, 100 páginas em cada livro, é referência, somente referências de fatos e dados. Então, eu quero esse debate. Segunda-feira, a Folha de São Paulo, as pessoas comportavam como... Eles não entendiam a diferença em respeitar os direitos de uma pessoa e concordar com as pessoas. Mas olha onde a gente está agora. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, com editoriais muito fortes. Ontem, domingo, o dia mais importante para editoriais no Brasil, eles escreveram editoriais contra a censura. Eu podia ter escrito esses editoriais. Incríveis. Muito bem feitos, muito bem os argumentos. Eram muito fortes. E também hoje eu acordei e vi que houve outro artigo na Folha de São Paulo sobre a esquerda que apoia a censura. Então, eu acho, e não sei a palavra em português, em inglês a gente diz, you know, read the room. Os jornais podiam ver que eles estavam ao lado incorreto da história. que as pessoas, o povo brasileiro, têm falado. Vocês querem seus direitos humanos. Vocês querem a liberdade de expressão. É muito claro. Você visita o X. A esquerda, que queria a censura, eles estão em defesa. Eles estão dizendo, não, eu não queria censura e tal, não é censura. Eu nunca disse que eu queria censura. Tudo tem mudado no Brasil por causa de Elon Musk decidir não violar as leis. O Congresso norte-americano hoje pediu informação sobre... Porque o povo americano, a gente não quer que nossas empresas quebram leis estrangeiras. A gente não quer que as empresas de big tech, de tecnologia, a gente não quer que eles quebram leis da Constituição brasileira. A gente quer que eles respeitem. Então, eu sinto muito, muito feliz hoje. Eu sinto muito melhor. Eu tinha... A verdade é que eu tinha medo. Sexta-feira, existem petistas no X exigindo que eu for preso por causa de minha perspectiva. Uma coisa incrível. Mas eu acho que o trans, eu não sei se é essa palavra, trans ou hipnose, que se quebrou e agora a racionalidade tem voltado ao Brasil. Michael, eu vou incluir aqui meus parceiros nessa entrevista. Ana? Michael, muito obrigada pela entrevista. Que bom que você chegou bem aqui nos Estados Unidos. Os brasileiros estavam um pouco apreensivos com a sua saída. Não vou te enganar, não. Mas os brasileiros estavam com muito medo de acontecer alguma coisa com você. Então, todos ficaram muito felizes que você chegou bem aqui nos Estados Unidos. Bem-vindo de volta. Obrigada pela entrevista. E obrigada, Michael, por lutar por um país que nem é o seu, mas é o seu país no coração, assim como a América é o meu país no coração. O Brasil é um país que eu sei que faz parte do seu coração. E, Michael, o que eu queria te perguntar em relação... Eu vi toda a sessão que você participou no Senado do Brasil. Eu vi a sessão que você participou também no Congresso americano sobre os Twitter Files em 2022. E agora, como você mencionou, a Câmara dos Deputados, o House of Representatives, quer conversar, quer saber se as empresas quebraram, violaram as leis no Brasil. Você acha que essa ação agora do Congresso americano pode abrir outras portas para possíveis sanções contra Facebook, Meta e outras plataformas americanas que podem ter desrespeitado a Constituição do Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que existe essa possibilidade. É importante para as pessoas saber que o Congresso tem muitos poderes investigativos. Eles podem pedir informação, eles podem exigir informação, eles já pediram muita informação e publicaram documentos mostrando que a Casa Branca, por exemplo, estavam pedindo censura pela parte do Facebook, que os executivos do Facebook não queriam fazer a censura. Eles disseram que seria contraprodutivo censurar as pessoas, simplesmente compartilhando, compartilhando as informações sobre os efeitos das vacinas. Então, o Congresso está pedindo o que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um país muito importante para os Estados Unidos, uma economia muito grande, muito importante. X é uma empresa importante dos Estados Unidos. Eu acho que a gente... Agora, esse não é somente uma questão doméstica de censura no Brasil, agora é uma questão internacional. Tem que ver com as políticas presidenciais, tem que ver com relações internacionais, tem que ver com a lei. E eu acho que também a comunidade de investimentos, eles devem ter muitas perguntas, de quem está, quem é o chefe do Brasil. Parece que existe um presidente, mas agora tem esse cara, quem é? Ele se chama Alexandre, mas ele tem poderes e ele comporta como legislador, como ele escreve as leis. Então, eu acho que todo mundo que faz investimentos, que tem que ver com a política, eles têm muitas perguntas. Eu acho que os elites do Brasil, os elites dos meios de comunicação, eles estão respondendo, porque eles entendem que o povo brasileiro não quer ditadura, eles querem a liberdade de expressão e eles estão respondendo a isso e que o Brasil não quer ver, não quer ser visto como um país do terceiro mundo. O Brasil quer ser parecido com um país que é um país do primeiro mundo, um país sério, que tem leis, que tem processo, que tem transparência e as coisas que aconteceram nos últimos dias, eu acho que levam muitas questões, muitas perguntas que agora o Congresso está pedindo, mas outras instituições, eu acho que vão ter perguntas também. Michael, quem pergunta agora é Silvio Navarro. Michael, boa noite. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu queria a sua percepção sobre a repercussão internacional de tudo o que está acontecendo, revelado por você e os outros dois jornalistas brasileiros, evidentemente. Mas também das manifestações do Elon Musk, a repercussão internacional. Na semana passada, uma consultoria, Bytes, por exemplo, divulgou na quarta-feira que foram produzidas 4.500 reportagens em 1.500 sites pelo mundo. Eu imagino que esse número seja maior hoje. Mas você, a tua perspectiva de quem tem um olhar de fora do Brasil, qual é a tua impressão? É, eu acho que esse assunto é... Bom, aqui, o que está acontecendo no Brasil, é importante entender, é uma história do mundo. Todo mundo está olhando no Brasil, é verdade, não sou somente dizendo isso. Eu tenho uma colega, por exemplo, da República Tchek, ela também é jornalista investigativa, ela escreveu dois artigos para nós sobre o regime de censura e também de desinformação que se envolveu os políticos da União Europeia, também com as agências de inteligência da República Tchek e também com a Polônia, e ela disse que agora todos os políticos lá na Europa leste estão olhando o Brasil, e eu acho que o que o Elon Musk que ele fez não tinha somente a ver com o Brasil, claro, que tinha que ver aqui com o Brasil, mas ele também vê, olha, vocês na União Europeia estão em eleições o 9 de junho, né, e agora a gente tem evidência que existem campanhas de desinformação que os governos europeus em que eles estão participando, a gente tem eleições no Brasil depois, neste ano, locais, né, tem eleições, claro, nos Estados Unidos, tem eleições em muitos países no mundo, agora, se os governos vão agora começar de exigir a capacidade de censurar seus inimigos políticos, exigir que X faz a censura, mas não dá explicação que eles não, que eles aceitam a responsabilidade para a censura, que os governos querem esconder seus motivos políticos investidores, né, de X e tal, como o Elon Musk disse, esse é um grande problema, o povo do mundo precisa de saber o que estão fazendo nos governos, então, eu achei um momento histórico que as pessoas vão escrever sobre esse momento em livros, no futuro sobre essa história, um momento é tão enorme, esse é o equivalente da imprensa de Gutenberg, né, que mudou o mundo, né, que eles podiam imprimir panfletos, bíblias, as pessoas podiam escrever, era um momento radical, os governos caíram, houve revoluções, guerras civis, mudou o mundo inteiro no século 15, eu acho, então, aqui é um momento histórico de transformação tecnológica e por fim tem um dono dessa imprensa nova, que se chama X, que ele tem a coragem de defender os direitos humanos, de defender a liberdade de expressão e eu acho que todo mundo está observando o que está acontecendo no Brasil. 130 mil telas nesse momento acompanhando a nossa entrevista, vamos lá pessoal, vamos deixar o seu like, Augusto. Michael, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. É pessoal, o bicho está pegando, o bambu está gemendo, né? Vamos ver aonde vai parar esse negócio aí, esse conflito, torcemos para que as coisas se acertem bem para o povo, para o Brasil, quem cometeu crime que pague pelos seus crimes, né? tem que pagar, tem que pagar, o certo é pagar pelos crimes, porque, só que eu acredito, vamos lá, que se tirarem o poderoso chefão, vão apenas tirar do cargo, não, vamos afastar, não vai julgar, não vai isso, a não ser que mude completamente, mude todo mundo, eles não vão fazer, né? Quem já assistiu aí o filme tropa de elite, né? Vai lembrar lá que chega em algum determinado momento ali que eles falam o sistema, ele corta uma cabeça para manter a outra no poder, né? Então, eles tiram uma para deixar a outra, para não perder a sua teta, para ficar sempre ali tirando o leitinho, né? Então, eles nunca vão sair, eles vão entregar um para deixar a outra, entrega um e deixa a outra. Algo que aconteceu ali no dia 8 do 1, mera semelhança ali, Aconteceu alguma coisa ali, a gente viu o que aconteceu ali, entregando a aguinha, toma aqui a aguinha, aí foi lá e para manter a outra, porque senão prendeu o cara, não prendeu, ele foi para algum inquérito julgado, não foi, por quê? Porque senão abrir o bico, né? Qualquer coisa que acontecer comigo, eu abro o bico, falo quem que mandou, quem que isso, quem que aquilo, e aí vai rodar todo mundo junto, né? Então, é assim que o sistema age, vai continuar agindo. pior cenário, a gente vai ver essa pessoa fora. Só isso. Pagar pelos crimes, acho muito difícil, mas só de ver fora já seria uma vitória gigantesca do povo brasileiro, né? Seria nós, como seria uma vitória do povo do Brasil, quem luta realmente por esse país, seria maravilhoso para o povo brasileiro. a gente vê pelo menos um pouco de justiça sendo feita nesse país. Porque não é gente pequena que está falando que o que está acontecendo aqui é errado. Não é gente pequena. Se fosse eu, o Zezinho ali da esquina, a dona pulaninha lá da outra rua, não é. Não é. São pessoas grandes, são pessoas com influência no mundo, falando que o que foi feito aqui está errado, está fazendo coisas erradas. Então, não somos nós. Vamos ver o final. Eu estou ansioso também, estou ansioso para ver o final de tudo isso que vai dar bom para nós. Vamos ler alguma coisa aqui do Terra Brasil Notícias. Será que tem alguma coisa interessante aqui? Após interações com música, políticos brasileiros ganham milhares de seguidores. Eita, olha só o que que... Esse aqui é o famoso arroba, né? É só de interagir com o cara já ganharam milhares de seguidores. Estudo aponta que dois estados do norte estão avançando em território de outros dois estados. vixi, isso aqui é complicado, hein? Caiado coloca tropa de choque para conter MST em Goiás. É isso aí. É isso aí. Combater aí esse povo aí que quer roubar a terra dos outros, né? Lira demite servidora da Câmara que recebeu salário morando fora do país. Rapaz, aí é bom, hein? Aí é... Opa, não cliquei sem querer. Aí é suave, né? Tranquilo. Aí quero ver não ir morar fora do país, né? Assisio dispara e diz que não vai permitir invasão de MST em São Paulo. Certo também. Tem que ir para cima desse povo aí que eles acham que só o fato do Barbudinho estar no poder aí eles podem sair roubando as pessoas, né? Podem sair entrando na terra dos outros e eles não plantaram um capim lá para dizer que eles têm direito de invadir terra de alguém. Vai entender. Eu não consigo entender isso, não. Nunca vamos conseguir entender, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Não saia. Vem deixar o like se ainda não for inscrito. Dá essa força para a gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.